Fala galera TV Gamers na área eu sou Luiz estou aqui para trazer o primeiro unboxing aqui do canal e como vocês podem ver chegou meu Xbox One e chegou também o Dead Rising 3 galera eu tô sem tripé tá tô com tripé meio improvisado aqui então vou cortar para irmos para um boxe Beleza a beleza vamos lá começar com o jogo aqui que é o Dead Rising 3 só pegar alguma coisa para abrir ele beleza a capinha é bem menor do que do Xbox One que eu pegar algum do Xbox One aqui do Xbox 360 para vocês terem uma ideia bem maior também pouca coisa maior né como vocês podem ver aí mas vamos lá abrir o Dead Rising 3 galera acabou de chegar como eu já disse eu comprei na Magazine Luiza e chegou hoje hoje de manhãzinha já vou abrir aqui beleza então tá aqui nada demais né como já esperávamos aqui tem um três dias de live para a gente eu tirar essa parada aqui tá aqui tem três dias de live eu não vou mostrar mostrar o código para vocês é lógico quem sabe depois eu sorteio tá E aí aqui está o jogo nada demais não vem um manual no jogo essa paradinha por trás aqui mas manual que é bom nada e é isso não tem muito o que mostrar do jogo né Dead Rising 3 Xbox One e é isso vamos partir então para o principal que é um novo unboxing do Xbox One beleza galera eu voltei e aqui está o meu Xbox One essa versão One Day né que é do dia do lançamento eu desconfiei que ia chegar essa versão e eu quase acreditei que não chegaria pois eu tenho visto vários vídeos aí só capa só com a caixa verde né mas tá aqui Xbox One One Edition beleza então vamos abrir ele eu preciso dar um jeito aqui deixar minha câmera vamos lá então vamos ver como que abre essa parada velho eu acho que vou ter que abrir ele antes vamos ver se eu consigo fazer tudo com uma mão novamente eu peço desculpas aí pela falta do tripé eu acabo de perder meu estilete e acabo de achá-lo o que eu achei ruim do Dead Rising voltando um pouco para o jogo é não ter vindo nenhum pôster nada né só achei muito ruim vamos abrir aqui ó bem não sei se vocês conseguem ver aí ó todo detalhado muito foda será que tá do lado certo não tá eu acho que tá do lado errado hein velho vamos virar o lado aqui para não começarmos mal né imagina cai o console velho beleza o celular caiu mas o celular pode cair tem erro não tá vamos ver vamos lá então tá aqui ó tá aqui ó Xbox One vamos ver o Kinect aqui antes vamos ver aqui abre ó aqui tem um headset deixa eu abrir ele galera galera desculpa é meu primeiro unboxing no canal tá mas tá aqui ó red 7 do Xbox One tá dá para vocês dá para vocês verem bem aí mas tá aí é basicão normalzão tá vamos deixar de lado aqui aqui deve aqui tá o controle que temos aqui é manual guia de instruções em português e aqui temos o adesivo do Xbox isso daqui é transparente o que eu tenho visto não era transparente aqui tem uma paradinha da Anatel que foi foi feito na Zona Franca de Manaus tá papai essa parada toda e outro bagulho aqui ó temos aqui um cartão da Live quase eu mostro para vocês não sei de quanto tempo que é espero que seja um ano pois aí eu não preciso comprar né tem mais códigos aqui ó vamos ver se dá para mostrar aqui aqui ó sem mostrar o código obrigado por adquirir a edição de lançamento do Xbox One você é um dos primeiros a experimentar uma nova geração eu tô com Parkinson né pois eu tô tremendo mais que para comemorar a ocasião criamos uma conquista exclusiva Beleza então ganhou uma conquista aqui do Xbox One Day tem mais folhetinhos aqui tá nada demais aqui tem um cabo vamos ver cabo de força né que vai ser ligado na fonte que vocês também não queiram ver isso e mais aqui temos a super mega hiper fonte é bem grande é bem grande mesmo galera é bem grande não é maior do que a do 360 pois acho que 360 é mais comprida né mas aqui é bem grande também e agora vamos lá colocar o celular aqui posicionado para mostrar o controle que é que é do dia exclusivo né do One Day e está aqui galera esse é o controle do Xbox One tem aqui o Day One 2013 2013 2013 não 2003 e tá aqui o controle do Xbox One os gatilhos e esse lb e rb são um pouquinho duros mas tá menos duro do que eu joguei na BGS eu não sei se é impressão mas o controle tá muito foda e como eu disse para vocês que me acompanha no Twitter aí sabe que eu adorei o controle eu joguei muito lá na BGS adorei vamos ver se eu faço um review depois mais a fundo tá sobre o controle e deixar de lado temos aqui cabo USB USB porra demorou peraí deixa eu só tirar meu dedo da câmera demorou né mas chegou aqui nos consoles o cabo HDMI temos aqui também vocês não estão vendo mas eu vou trazer aqui para vocês um pouco difícil de sair e tem uns cabos aqui beleza tá aqui galera esse é o novo Kinect do Xbox One tá é pesadinho ele é bem pesadinho até mas tá aí o novo Kinect eu não vou tirar esses plastiquinho agora eu sou muito saudosista eu não gosto vou deixar esses plásticos mas depois claro quando instalar tudo mais eu tiro e mostro para vocês tá não tem nada de mais daqui eu quero ver como ele vai funcionar muita gente tem falado muito desse Kinect eu quero conferir é claro agora galera vamos pegar ele cadê cadê ele cadê ele aqui ó cheio de proteção isso é muito bom bom como eu disse eu fiquei muito feliz em receber esse Day One né tá peraí deixa eu fazer com as duas mãos senão não vai dar muito certo tirar ele daqui beleza vou colocar a caixa aqui de lado e tá aí galera e na verdade ainda não né e opa eu tô vendo já ele já tô vendo ele tá aqui galera x box uã aqui não tem nada diferente né no Xbox One Day é mais o controle acredito eu tá mas tá aí o novo Xbox e porra muito foda muita gente tem falado que é grande que parece um vídeo cassete porra mas achei muito foda eu achei muito da hora mesmo vocês estão vendo aí meu tripé né meu tripé no reflexo dele são várias madeiras vamos dar uma virada nele aqui é que não tem nada demais aqui temos as entradas aqui a entrada de força hdmi out hdmi in temos dois usb e uma caralhada de coisa já tá até com umas paradinha branca uns pozinho mas tá de boa tá então é isso galera esse é o Xbox One galera eu disse para vocês eu comprei na One Day né que são os primeiros Xbox aí e é isso galera hoje já tem vídeo no canal tá é claro de Dead Rising 3 pois é o único jogo que eu tenho até o momento aqui tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de um like um favorito aí no vídeo vocês gostaram para ajudar na divulgação do canal e é isso galera muito obrigado pela visualização e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto